lições da bíblia apresentação leandro quadros ontem mencionei que deus como dono de todas as coisas ele vai cobrar pela administração pelo gerenciamento que fazemos de todas essas coisas eu mencionei que deus nos deu o tempo para administrarmos deus nos deu o nosso corpo para administrarmos e que deus nos deu também o dinheiro os recursos financeiros para administrarmos mas hoje eu gostaria de me deter num outro aspecto deus também nos deu talentos para que possamos cuidar deles e deus pedirá contas do uso que nós estamos fazendo dos talentos dos dons que ele nos nos deu eu queria analisar com você neste momento a parábola dos talentos para que nós possamos entender a importância de sermos bons gestores inclusive dos dons naturais e espirituais que deus nos deu acompanhe na leitura de mateus capítulo 25 a partir do verso 14 o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem ele reuniu seus servos eles confiou seu dinheiro dividindo de forma proporcional a capacidade deles ao primeiro entregou cinco talentos que era o valor salarial daquela época era uma medida de peso em ouro ou prata e que equivalia amigo ouvinte aproximadamente 35 quilos tá bom ao primeiro entregou cinco talentos ao segundo dois talentos e ao último um talento então foi viajar o servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco o servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestar em contas de como havia usado o dinheiro o servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco o senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco o senhor disse muito bem meu servo bom e fiel você foi fiel na administração dessa quantia pequena eu agora lhe darei muitas outras responsabilidades o servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse o senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois o senhor disse muito bem meu servo bom e fiel você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades venha celebrar comigo por último o servo que havia recebido um talento veio e disse eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou tive medo de perder seu dinheiro por isso o escondi na terra aqui está ele o senhor porém respondeu servo mal e preguiçoso se você sabia que eu colho onde não plantei e a junto onde não semeei porque não depositou meu dinheiro pelo menos eu teria recebido os juros em seguida ordenou tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia mas do que nada tem mesmo o que não tem lhe será tomado agora lancem este servo inútil para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes nesta parábola dos talentos aprendemos uma verdade muito importante Deus vai nos cobrar pela forma como administramos os dons, os talentos, os recursos a vida que ele nos deu não importa amigo ouvinte se você recebeu cinco talentos três talentos dois talentos ou um o que importa é que você administre devidamente e cresça desenvolva-se nesta parábola o problema não foi a pessoa ter mais talentos do que outra o problema foi que aquele que tinha menos talentos menos dinheiro nada fez para desenvolver para gerar lucro para o seu senhor nesta parábola Cristo está nos mostrando que não importa a quantidade de dons que você receba de Deus você tem que desenvolver para a honra e para a glória dele e se não o fizer você será tido como um servo inútil e não poderá entrar na alegria do seu senhor não poderá celebrar com o seu senhor amigo ouvinte vamos pedir a Deus que nos ajude nos ensine a administrarmos devidamente os nossos dons e talentos o nosso dinheiro o nosso corpo e o nosso tempo isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo porque nós somos desregrados por natureza eu que o diga se não for o Espírito Santo para me ajudar eu só faço besteira mas quando temos o Espírito Santo mesmo que tenhamos nossas quedas ele nos ajuda ele nos orienta ele nos ensina a sermos bons gestores de Deus para que possamos gerenciar aquilo de melhor que ele tem nos dado em vários aspectos da vida um ótimo final de semana obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro você ouviu lições da bíblia apresentação Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Obrigado.